Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Márcia Andrade do canal lá em hoje na 2000, hoje eu não sei a data, acho que hoje é primeiro, primeiro de julho galera, ontem foram 30 né, mês foi de 30, hoje são primeiro de julho de 2023, galera eu tô aqui aguardando a Márcia do Rosário pra quem não sabe é a cantineira lá da estadual e também ela é a esposa do rapaz que toma conta daquela fazenda que eu costumo ir já tem um tempo que eu não vou, muito tempo, a última vez que eu fui foi no bate e volta e hoje eu estou indo pra passar o dia todo hoje é sábado e tô indo porque minha irmã vai dar uma limpeza lá em casa, vai dar uma geral e quando dá uma geral geralmente inclui até telha de aranha né e essas coisas aí eu tenho que correr longe por causa do tratamento dermatológico, da outra vez que ela limpou eu fiquei em casa aí mesmo não tendo contato direto, aquilo parece que a alergia foi repuxando e agora tô aqui aguardando ela, eu tinha mandado mensagem ela falou quando eu estivesse vindo né, falasse com ela, porque eu já tinha mandado que só tava guardando o negócio aí, unei, aí eu fui e falei bora e vim pra cá, mas ela não tinha visto a mensagem na hora que eu vim mas daqui a pouco ela veio também gente, hoje não precisa ter tanta pressa, porque eu tinha marcado com ela as seis, porque é bom a gente marcar as seis que vai uma seis e meia, não que a gente é de até azar não, mas pode acontecer algum imprevisto mas eu marquei com ela as seis e a gente vai agora, já são seis e trinta e um né, a gente vai seis e meia em diante porque der que ela tem que resolver alguma coisa ou não acabou nem vendo a mensagem aqui ela não tá, no meio do morro acredito que também não, e ali ela nem apareceu agora se ela estiver aguardando alguma confirmação minha, o bom que eu falei bora né, ela sabe quando eu falo bora é porque eu já tô vindo ela mora lá em Simão lá em cima no morro cadê? eu tô nem vendo esse morro é lá em cima aí eu vou aguardar ela aqui, enquanto eu guardo eu vou finalizar umas coisas que eu não finalizei que eu acabei foi jogando na caixa aí gente ó vou aguardar com as coisas bem organizadas aí fui e fiz esperando aqui ó porém o buraco tá só abrindo demais aqui não tem nada demais não, são sacolas tem uma ração que eu tô levando pra cachorra a cachorra ela tem uma mania de sair na madrugada parece que acompanhou, não sei se foi os meninos que trabalham cedo sumiu ainda bem porque é bom gente quando ela vai comigo passear é bom tadinha faz dó só que igual agora tá muito frio tá frio demais e assim é claro que nós não deixamos ela lá sem comida né igual hoje eu tô levando ração tampão que salame eu tô levando aqui manteiga mas é o que? é porque é chato igual ela coitada vai correndo não totalmente porque a gente tem dó dela e vai devagar gente a rosace sumiu será que ela não viu minha mensagem? só falta ela ter deduzido que eu ia demorar mais e não ter olhado a mensagem e ficar esperando eu mandar a gente vocês podem ver que o tempo tá frio porque uma hora dessa aqui ó tava um solzão que já são seis e meia então vou aguardar ela aqui na hora que ela apareceu eu apareço e eu não vou seguir com a filmagem na estrada porque eu tô levando um pezinho ali e quero evitar entendeu? ficar com a mão solta parece que eu ouvi a voz dela ali cumprimentando alguém parece acho que é o pessoal que mora ali então vou esperar ela aqui até daqui a pouco se Deus quiser então gente era ela mesma então só vou aguardar que ela chegar aqui que ela tá ali e simbola vocês vão ver eu só na roça agora tchau 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 Hoje eu vim mesmo pra ficar de boa, tá gente? Não vim tanto pra fazer filmagem. Então eu vou fazer esse vídeo pra ficar registrado nesse dia. Até mesmo pelo fato de ter muitos dias que eu não venho aqui. Posso falar até meses, né? Hoje vim, como vocês podem ver. Ainda tá frio, né? Igual eu tinha falado no início do vídeo, tava muito frio. Então agora, assim, não vou colocar umas meia hora que o sol saiu. É claro que mais tarde vai tá arregaçando. Mas como aqui tem muita sombra, tem árvore, acaba ficando mais fresco do que na rua. O que que acontece, galera? É o seguinte. Vou ter que tomar o máximo de cuidado aqui. Vou aproveitar o vídeo que tá falando de uma coisa. Segundo algumas informações. Se tá vendo aí, tá sendo visto uma onça rondando por dentro. E aqui, né? É um lugar aberto. Dá pra ver se tá bem. Ó. O mato é bem baixo. Mas tem que tomar cuidado, porque dependendo igual o toquinho. Dependendo do lugar que tiver, não tem como correr, né? Mas já serve aí de alerta pra um monte de gente. Independente de ter uma, duas, dez, quinhentas, onças ou nenhuma. Todo cuidado do mato. Todo cuidado ainda é pouco, tá? Então, gente. Hoje eu vim pra roça. Por que que eu não estava vindo? Igual teve um vídeo que eu falei que eu ia falar com vocês sobre o meu sumiço. É o seguinte. Primeiro, sumiço aqui no YouTube. Eu sumi um pouco, porque... Deixa eu sossegar aqui, né? Que a gente tem uma mania de fazer filmagem, que é andando pra lá e pra cá. Gente, eu sumi daqui. Primeiro, vai ter uma musiquinha com certeza aí de fundo. Porque o radinho do menino tá ligado ali no vizinho e acaba capitando. Esse celular capta áudio muito bem. Isso aqui é um J5 Prime, tá, gente? Porque o meu Xiaomi ainda está lá com um técnico. Pra tá removendo a tal da conta lá. Então, gente, o que é que acontece? E eu acredito que antes do meu tinha outros, né? Então, paciência. Então, gente, o que é que acontece? É... Meu braço, hein? É o seguinte. Eu sumi aqui do YouTube. Na verdade, acabei nem sumindo. Porque eu sempre já falei com vocês, sempre há vídeos. Gente, se vocês for analisar, quem está ligado aqui no YouTube, está direto olhando meus vídeos, vão notar, vão perceber, e eu faço os vídeos... Vamos ver se vocês vão entender. Eu posto sempre uns 3 a 4 vídeos no dia. Porque, às vezes, é o mesmo vídeo, só que fica longo, né? E é difícil eu colocar um de um vídeo, por exemplo, minha vinda na roça, e colocar eu indo lá pra vila. Sempre quando são 2 ou 3, geralmente é o mesmo. Às vezes, eu coloco 2 no mesmo, no dia, aqui, igual aqui. E já coloco um outro, porque, às vezes, o outro também, ele fica grande. Vai dar umas 3 edições, né? 3 vídeos. Aí, eu já adianto no dia. Então, gente, o sumiço aqui foi por quê? Como vocês sabem, eu estou sem o meu Xiaomi. Porque é um problema lá, né? Na hora de formatar, também, é normal, todos os Xiaomi. Porque tem uma conta que a gente ativa. Em caso de um roubo, você perdeu o celular. Aí, quando a pessoa for formatar ele, que geralmente é o que mais fazem, né? Pra usar, pra quem não sabe sua senha. Aí, caso a pessoa for lá formatar, ela passa a ter. Porque ele não libera, se não colocar aí a senha, né? A conta, a senha lá da gente. Mas, aí, o que é que vem ao caso? É o seguinte. Como eu disse, eu também achando que... Porque demora, gente. Só que o meu caso, ele é um caso assim. Sério, por quê? O meu telefone, eu tenho tudo dentro. Por que que eu estou falando isso? A casa em que a pessoa rouba e ainda consegue um técnico. Se não temos grande, vai lá e dá uma sambalha louvada e consegue resolver o caso. Mas, o meu, gente, é tudo direitinho, tá? O que eu tenho, eu documento do celular, tem até o vídeo, assim, comprovando. É o dia que eu comprei tudo. E, como eu já, né, sou cliente, como se diz VIP, da Primos, aí, por eu, né, sempre estar comprando as coisas lá pro celular, indicando algumas pessoas, não que eu esteja ganhando com isso, graças a Deus, assim. E tem coisa melhor, gente. A gente poder estar ajudando outras pessoas com indicações, assim, sem olhar o mono, hein? Porque tem muita gente que, às vezes, não sabe onde tem tal coisa, não sabe o que vende, e aí você acaba ajudando. Mas, aí, por esse motivo, aí, é claro que o meu documento, no momento, não vai precisar, porque a película, tudo, foi mexido lá, entendeu? E, no dia que eu levei, óbvio, você vê como que Deus faz, no dia que eu levei meu telefone pra colocar a película e comprar a capinha pra ele, eu levei até os documentos. Falei assim, ó, o celular que é meu, hein, que eu comprei agora e tal. Então, eu levei e nem precisava, mas eu gosto de andar direito. Às vezes, uma coisa que a gente faz, que a gente acha que é bobeira agora, vai servir como testemunha amanhã, como prova, tá? Mas isso é normal, gente. Quem sabe aí, tem um Xiaomi, sabe o que acontece. E, em mim, foi uma questão de um erro, na hora de formatar, na hora de ir no lugar certo, eu esbarrei no errado. Aí, os erros que vêm para o acerto, porque, na verdade, eu não queria essa conta ativada no meu telefone, entendeu? Às vezes, um pobre coitado que vai achar o meu, é um necessitado, pode ficar. Não com a minha senha, jamais, é claro. Que nem o telefone, ele é travado, ele tem a senha. Aí, acabou que teve um assunto aqui pro vídeo, né? Mas, é, acontece. E, outra, gente, teve gente, como, nossa, você tá tão tranquila, assim, o seu telefone novo, caro. Galera, lugar que nada. Esse celular aqui, ele dá um pau, limpa, esse celular. Você quer ver a internet. Eu trazia o outro pra aqui. Quer ver se a internet devia cair nele. E, nesse aqui, não cai. É difícil pra cair. A rede tem que cair mesmo. Muito bom. Quando eu vinha fazer vídeos aqui... Quando eu vinha fazer vídeos aqui... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.